e ali em cima pessoal tem um 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 saúim né a gente conhece por saúim acho que vocês conhecem por outro nome é sempre quando tem banana aqui a gente coloca para ele mas hoje não tem ele tá ali é só esperando só que não é só um pessoal é vários tá ali em cima da árvore aqui ó só que não é só um ele aqui ele tá sozinho mas não tem banana para ele ó chico vou enganar até ele aqui pessoal mas sempre a gente da banana aqui a ele e ver um monte sabe só que dessa vez a gente não tem banana para dar para ele pessoal o celular não tá focando nele e foi igual aos outros a visual que coisa bacana então é muito que tem sabe a gente tá abandonando aqui a ele mas dessa vez não tenho os bichinhos tudo aqui querendo as banana pessoal mas não tenho infelizmente até agora apareceu quantos três é só meio que fica e foi ninguém ganhar meu amigo hoje não tem banana não viu